Com o isolamento social causado pelo Covid-19, as escolas públicas e particulares tiveram que se readaptar para não prejudicar a formação de seus alunos. A solução foi migrada às aulas presenciais para as aulas online. Pedagogia em Ação de hoje conta como está sendo essa readaptação. Existe um grupo de professores, agentes educativos, pessoal de apoio, existe uma equipe técnica formada por psicólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas, educadores físicos. Então, a distribuição junto à direção escolar e a orientação pedagógica em comum acordo com a Secretaria de Educação foi a seguinte, os professores estão postando as atividades no zap para cada uma de suas turmas com detalhamento das atividades, ora com vídeo, ora com uma descrição detalhada das atividades. A equipe técnica está fazendo a postagem das atividades de forma bem detalhada ou também através de vídeos na página do Face da escola, nos seus dias de trabalho. Cerca de três a quatro atividades para cada turno, especificando aquelas que seriam direcionadas para a educação infantil, ensino fundamental, educação dos jovens adultos ou para todos os alunos. É assim que a gente tem feito dentro das circunstâncias que estamos vivendo nesse momento. Elas ocorrem de duas formas, essas aulas. Através do Zoom, onde a gente de manhã dá boas-vindas para as crianças e a gente fala como que vai ser essa rotina durante aquele dia. E depois disso tem aula mesmo, dias que são com um grupão e há dias que a gente divide a turma em dois grupos para ficar menor, para poder dar uma atenção mais individual. E também, além disso, além do Zoom, a gente usa uma outra ferramenta, que é o Google Classroom, onde a gente posta as atividades, os exercícios que as crianças têm que fazer. Mas todas as aulas, todos os exercícios, a gente trabalha bem, bastante a parte emocional, que nesse momento é um momento muito sensível para eles. Então, essa parte emocional a gente trabalha bastante. Um dos pontos positivos que acredito que seja de relevância nessa experiência que a gente está vivendo, com as atividades remotas, é a aproximação dos pais com os profissionais de educação. Porque a gente percebe que está sendo exigido do responsável maior aproximação do seu filho, no maior conhecimento dele, embora ele esteja, por vezes, sendo sobrecarregado de atividades que não seriam compatíveis com a sua função de responsável. Mas é um momento crítico, todo mundo está tentando se ajudar, né? Eu acho que essa aproximação é bem interessante. A gente precisa pensar sobre isso, de o fato de estar em casa conhecendo melhor o seu filho, saber das possibilidades, como é que ele reage, como é que é o processo dele realizar cada atividade. É a questão do deslocamento. Por quê? Eu posso dar minha aula da minha própria casa, eu não preciso me deslocar, gastar dinheiro com transporte, e nem o tempo no trânsito. A gente que trabalha na educação baseada no conceito de mediação de Vigotes entende que fica uma coisa muito esvaziada, porque a gente acredita na aprendizagem quanto ao processo. E, na verdade, a gente não vai estar acompanhando o processo do desenvolvimento dessas atividades. Então, esse afastamento do professor com o grupo de alunos, esse afastamento dos pares discentes, é muito complicado nessa nossa realidade que a gente está vivenciando. Na verdade, a gente está fazendo um trabalho complementar, tentando uma aproximação entre família e escola, mas que não assegura, de fato, uma aprendizagem significativa. A dispersão dos alunos. Na aula online, é mais difícil a gente ter a atenção do aluno e eles se dispersam, assim, muito facilmente. Seria até contraditório dizer que não há uma importância nesse convívio escolar, porque eu acredito fielmente que a aprendizagem significativa, ela acontece através das relações que são estabelecidas no grupo. E acredito que a escola seja o espaço ideal para que essas relações se estabeleçam entre professor, aluno, aluno, professor, 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 alunos e alunos. Junto com os aspectos culturais envolvidos de todos eles. Então, entendendo dessa forma, para mim, é de fundamental importância o convívio na escola. Acho que a escola é o lugar mais propício para a gente desenvolver aprendizagem e desenvolvimento baseada nos aspectos culturais, nas inter-relações que são estabelecidas nesse local. A escola, ela vai muito além do acadêmico. A escola é um local de convivência. É onde as crianças aprendem a conviver uma com as outras. E isso é algo que a escola é necessária. Eles aprendem a conviver através de brincadeiras, através de atividades, durante os tempos livres de recreio. Então, a escola se aprende diariamente a conviver. Eu conheço muito bem a minha turma. Eu tenho que conhecer muito bem a minha turma. O vínculo que eu tenho com eles é um vínculo muito forte. Eu sempre estimulo a interação entre eles. Eu valorizo muito a participação de cada um, principalmente na interação um com o outro. As minhas aulas, elas são sempre muito criativas. São aulas com uma participação muito forte dos alunos. Eu preciso sempre criar aulas criativas e ser muito presente ali com eles. Diante do momento de atividades remotas, a única possibilidade que sobrou para a gente de fazer uma interação com o nosso aluno, seja ele autista, se ele já é deficiente intelectual, seja ele sem nenhuma deficiência ou alguma questão, foi a mídia. Mas a forma mais funcional que a gente está conseguindo a interação com o nosso aluno é realmente através do WhatsApp. A gente faz vídeos, faz áudios, faz filmagens da nossa risada, do nosso jeito de lidar, do nosso jeito de pedir, oferecer a atividade. Enfim, acho que essa é a nossa única oportunidade no momento de estar fazendo uma interação, porque o aluno, ele se sente mais seguro quando ele escuta a voz do seu professor, quando ele vê a imagem do seu professor, ele confia naquilo que está sendo pedido para que ele realize. As atividades remotas estão sendo realizadas em caráter complementar, porque não tem condição de a gente atingir uma aprendizagem plena e satisfatória sem ter a mediação do professor, sem ter o contato com o outro. A tecnologia é muito importante, ela é um elemento fundamental para que a gente avance, inclusive na proposta de mediação, mas ela não é sozinha capaz de resolver todas as questões. Não tenho dúvidas da importância fundamental dos pais nesse momento. Como agradecer esse pessoal que já está tão sobrecarregado, a gente está vivendo um momento difícil, todo mundo tem suas angústias, seus medos, suas complicações, suas vontades, seus desejos que foram limitados ao espaço da casa, tentando reviver cada espaço da casa, tentando reinventar tudo isso. Então, sou grata aqui e aproveito para agradecer todos os pais que estão se empenhando nessa nova tarefa de estar auxiliando seus filhos nas atividades pedagógicas. Sem eles, a gente não conseguiria evoluir, porque realmente de fundamental importância, no caso das pessoas que têm o transtorno do espectro do autismo, isso se torna uma referência. Eles precisam de um modelo, eles precisam de alguém que direcione aquela atividade. Na ausência do profissional de educação, é o pai que está assumindo esse papel dentro das possibilidades. Então, a nossa gratidão a cada pai e mãe que está se tornando super-homem e mulher maravilha nessa empreitada que a gente está vivendo na educação nesse momento. Os pais têm um papel fundamental e importantíssimo nas aulas online, porque eles que estão ali mais perto fisicamente das crianças no dia a dia, e os menores não são tão autônomos assim e precisam mais ainda da ajuda dos pais. O contato, a parceria de pais em escola, ela é muito importante. É fundamental para o bom desenvolvimento da criança. A escola que eu trabalho, que é na Baixada Fluminense, ela não é totalmente informatizada. A gente usa os recursos eletrônicos? Usa sim. A gente usa a informática? Sim. A gente usa o computador que o professor leva da sua casa, a gente usa o tablet que o aluno leva da sua casa, a gente usa o telefone celular do professor, a gente usa o telefone celular da equipe técnica. Então, não é justo. O mundo que a gente está vivendo, ele está distanciando algumas famílias desse processo de escolarização através das atividades remotas. Nem todas as pessoas têm computador, nem todas as pessoas têm celulares, nem todas as pessoas sabem mexer nesses aparelhos com todos os recursos que ele tem, nem mesmo os professores. Foi uma coisa muito relâmpada, uma coisa muito surpresa. No Pedagogia em Ação de hoje, você pode entender um pouco melhor sobre como está sendo essa readaptação das áreas. Se você gostou do programa, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais.